Olha, essa aqui é pra relembrar os velhos tempos, hein? Segura! Nesta rua deserta e calma No silêncio da madrugada Eu canto esta serenata Para ti, ó minha amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente com meu violão Ofereço-te esta canção Nesta noite enluada Você sabe, mulher, você sabe O motivo que eu vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Meu bem, se estás me ouvindo Acenda a luz de fora Venha me ver na janela Abrace, me beije agora Estrelinha do infinito Que brilha ao romper da aurora A ti darei minha vida A ti darei minha vida Cantando Se continuar assim nós vamos cantar até o sol raiar pra vocês, hein? Segura!